Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal NerdHacks, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e bora lá pra mais um vídeo Darui lançou liberdade, Luffy, trajetória, pós-time skip Darui e mano, é o Luffy modo Gear 5 ali na thumb, mano, o vídeo é 7 minutos e 25, mano, Darui vem com, vem pesado, então bora lá Porque mano, muita expectativa né, porque o Darui, a gente tava aqui, mano, depois que voltou, mano, caralho mano, o cara voltou estourando, botando a porra toda pra bagaçar Mas só bora lá, pro som, mas antes, um salve pros membros aí, galera, lembrando agora vai ter sorteio em live todo mês aí pra membros, então se torne membro Já teve agora de agosto, uma live especial 22k, mês que vem vou fazer outro sorteio lá pra segunda semana de setembro, vou fazer assim, outubro, por aí vai Sorteios aí pra membros, então se torne membro, vários vídeos exclusivos, várias coisas, MC Marra aí, dança nos sons aí que eu vou tá trazendo pra membros Então se prepara que vai ter uns bagulho, os piseiros do 20 bits, eu vou tá trazendo tudo pra membros Então se torne membro aí, sete minutos 25 e roda galera Voltando galera, bora, sete minutos 25, um, dois, três e play Darui, pera aí, vou acertar a câmera Nossa Nossa Que é? Que você passa Dois anos Da hora de voltar Dois anos se passaram Boogio hora retrói Eu sou de serre Eu não tenho em vista Só posso envolver Não dá mais agora Agora é tão fácil Vem seu pacifista Recompensar 400 milhões Pular um novo mundo Pra irar dos tritões Pra que a rocha reconheci Você é uma princesa covarde Nossa, mano, aqui você tem muito brava Nossa, que fofo, mano O Flamengo, entre as rosas, vamos trocar A cidade de sonhos, brinquedos Eu não podia imaginar Não foi nenhum Pra conseguir Ruta dois de cada um Ela só é super riqui, né? A merda que eu preciso Não deixarei Ninguém vai pegar ela então Participarei Como o céu vencerei Rebeca conhecer a verdade Nesta cidade Mentirosa e maldade Mano Quero não enxergar esse momento Tô arrepiadaço Porra Eu vou chorar mano Porra quase Quase Caralho Eu tenho a vontade de um rei Sinceramente mano, a vontade de um rei O Haki Do tipo cai Do submundo, do Flamengo cai Do golpe seu que foi Ninguém me impedirá De meu sonho ao cantar Até que eu ao canse Eu não vou parar Porra Torcer o rei dos virais Mano Tá lembrando um pouquinho O rap do Enigma Eu vou ser o rei dos virais Eu vou ser o rei dos virais Tá ligado, tá lembrando? É incrívelmente foda Eu vou ser o rei dos virais Você é o rei dos virais Você é o rei dos virais Eu já vi 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 Previsão, né? Vamos falar. Ah, não consegue? Tem um aqui também? É aí que ele ganhou mais de um milhão? Que quem me ofereceu comida Sofreu tanto Todo esse povo Vivendo em miséria Padre Kaido Como ousa atacar Meus amigos Como se só errega Pouco-me Eu não posso usar, né? Não existe outro tipo de haki Eu dominei O amor nosso Que por conta própria ajuda Não existe Não existe Não existe Foi só um ano que o GBA entrou Achei que ele entrou em mim No arco do Street Fighter Será? É tão forte Se não posso vencer como posso ser rei Eu não temo a morte Perdi mais de uma vez Acho que não vai dar pra cumprir Mano, tá chegando o Gear 5 Tá chegando o Gear 5, pô Eu tô trazendo um react do Gear 5 no canal William Animes Para cumprir Pique Paz Paz Roda Paz 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 Mano, agora no anime que já está tendo a última final, graças a Deus do Kaido O que já está acontecendo no mangá que eu não estou por dentro? O que está no mangá? Onde já está no mangá? O pão perto do meu filhado com a gente, mano O superior da galera Mano Mano, isso é arte Isso é cinema Como diriam alguns, como o meme diz, isso é cinema Mano, mano Cara, Darwin voltou com tudo 112 mil inscritos Mano, o cara merece 200, 400, 500 1 milhão de inscritos fácil, mano, o cara é brabo Edição por Lux, Terp, Darkus, Kurochit, Iuma CGZ, Deakin, Gabriel, Alu, Ivon, Danz, Pedroi e Kujo Mano, é um som solo, não é nem um som conjunto Então, só um solo, só de um personagem e o cara fez um som de 7 minutos, mano Isso é comprometimento, isso é empenho, mano Olha que qualidade isso, mano, na moral Bravo demais, já deixei aquele like bolado, mano, galera Comenta aí, galera Link do vídeo Propagandas aí, ó Não tem propaganda no meu vídeo, mas tem propaganda aí, passando Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Tamo juntão, hein, galera E falou! Tchau 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 Tchau